Todo mundo sabe o que acontece em um acidente se você não usar o cinto de segurança. O que você vê neste acidente parece realmente doloroso em câmera lenta. Os cintos de segurança modernos não são apenas mecanismos que impedem seu movimento. Ao invés disso, eles habilmente permitem movimento suficiente para minimizar lesões internas e ajudá-lo a pousar com segurança em um airbag. Neste vídeo, não aprenderemos apenas o trabalho de um cinto de segurança. Aprenderemos por que os mecanismos dos cintos de segurança modernos são projetados da maneira que são. Então, aperte o cinto de segurança e vamos começar a jornada pelo design. Vamos começar com a forma mais simples de design do cinto de segurança. Um design usando uma mola em espiral e fitas de cinto de segurança. O centro da mola espiral é conectado a um eixo que gira livremente. Você pode ver como a mola tensiona quando você gira o eixo. A fita também está conectada ao eixo. Quando não está em uso, o passageiro solta a fita e, devido à tensão da mola, a fita enrola automaticamente. Acabamos de construir um retrator básico de cinto de segurança. Usando esse arranjo, podemos construir um mecanismo de cinto de segurança de três pontos. Nesse design, a outra extremidade da fita é fixada como mostrado. Um clipe de fivela também é mantido na fita. Como ilustrado, o passageiro pode facilmente afivelar o cinto de segurança, que irá se encaixar bem. O retrator vai liberar comprimento suficiente de fita, dependendo do tamanho do passageiro. Os três pontos neste design estão marcados aqui. Esse design não causará nenhum desconforto ao passageiro ao restringir o movimento. Obviamente, esse design de cinto de segurança falhará completamente em um acidente, pois permite o movimento do passageiro mesmo durante um acidente. Um mecanismo ideal de cinto de segurança deve bloquear o movimento do passageiro em um acidente. Vamos ver como converter o design atual em um mecanismo inteligente de cinto de segurança. Durante um acidente, o veículo sofre uma grande desaceleração ou, de repente, é detido. Um mecanismo inteligente pode ser projetado usando esse efeito, usando esta bola de aço livre para rolar e uma dobradiça. A bola é colocada no outro lado do retrator e uma roda dentada é conectada ao eixo do retrator. Isso significa que, sempre que o cinto se enrolar ou se desenrolar, a roda dentada gira. Sob condições normais de direção, a bola está em uma posição de repouso, como mostrado. No entanto, quando o veículo para de repente, a bola avança devido à sua inércia. Este movimento moverá a dobradiça e acionará um mecanismo de travamento. Esse travamento impedirá qualquer liberação adicional da fita do retrator, o que significa que o cinto de segurança simplesmente prende seu movimento durante um acidente. Nos primeiros dias de desenvolvimento do cinto de segurança, era muito importante conquistar a confiança das pessoas para que usassem cintos de segurança regularmente. A tecnologia de movimento da bola que acabamos de discutir é perfeita, porém uma pessoa comum não pode testar esse mecanismo. Assim, os engenheiros tiveram uma ideia interessante, desenvolver mais um mecanismo baseado na velocidade da fita. Se a fita se mover rapidamente, ela deve travar, caso contrário, não deve travar. Esse mecanismo de travamento baseado na velocidade pode ser alcançado com a ajuda de alguns novos componentes. Primeiro, uma peça central é montada no eixo da fita e uma engrenagem interna é fixada ligando-a à estrutura. Outra peça fica sobre a peça central. Vamos dá-la a uma cor laranja. O interessante é que a peça laranja não está bem presa à peça central. Está um pouco solta e livre para se mover, como mostrado. Se a peça central girar lentamente, a peça laranja poderá se mover com ela. No entanto, quando a peça central gira rapidamente, a peça laranja não consegue acompanhá-la, resultando em um bloqueio interessante, como mostrado. Vamos assistir a mesma animação em câmera ultra-lenta para melhor entendimento. Obviamente, o cinto trava quando o passageiro avança rapidamente. Mais importante, esse é um mecanismo fácil que todos podem testar, o que aumenta a confiança do consumidor no uso do cinto de segurança. Esse segundo mecanismo tem outro uso. Se o primeiro mecanismo falhar, ele atuará como um mecanismo de backup. Mas os problemas relacionados ao design do cinto de segurança ainda não foram totalmente resolvidos. Por exemplo, se o cinto de segurança bloquear completamente o movimento do passageiro durante um acidente, o cinto criará uma pressão enorme no peito do passageiro, o que pode levar à lesão de órgãos internos. Esse risco é o motivo pelo qual os retratores de cinto de segurança modernos vêm com uma barra de torção. A barra de torção ajuda a liberar um pouco a fita quando ela atinge uma carga crítica, poupando assim o passageiro da pressão excessiva no peito. Vamos ver como isso é feito na prática. A extremidade do cinto de segurança pode ser conectada a esta barra de torção. O conceito desse mecanismo é simples. Quando a carga na fita atinge um limite crítico, a barra sofrerá torção, conforme mostrado. Observe bem que uma extremidade do eixo é fixa devido ao mecanismo de travamento. Porém, note que a torção dessa barra não é uniforme em todo o seu comprimento. É zero em uma extremidade e máximo na outra extremidade. Se conectarmos a fita diretamente a este eixo, não obteremos uma liberação da fita. Para superar esse problema, a fita do cinto é conectada a um eixo e o eixo está conectado à extremidade livre da barra de torção. Essa conexão significa que, durante a torção, todo o eixo gira o ângulo máximo de torção da barra de torção. Esta unidade substitui o eixo normal do retrator. Dessa forma, o cinto será liberado um pouco quando a pressão do cinto atingir um valor crítico, o que evita que o passageiro sofra lesão de órgãos internos. Mais um engenhoso mecanismo de segurança comum nos carros atualmente é o pré-tensionador. Muitos de nós sentamos em um carro de maneira descontraída, então nossos corpos podem não se apoiar perfeitamente no assento. Essa postura reduz drasticamente a quantidade de tempo que os mecanismos de segurança têm para salvar sua vida. No entanto, um pré-tensionador faz com que você se sente o mais próximo possível do assento pouco antes de um acidente. Logo antes do impacto, a maioria de nós pressiona o pedal do freio com força. Um controlador inteligente prevê um acidente sentindo o movimento rápido do pedal de freio. Os retratores com pré-tensionadores possuem um mecanismo de pistão adicional. Um mecanismo de pistão cheio de materiais explosivos. Assim que o controlador detectar a chance de um acidente, ele acenderá o explosivo que empurrará o pistão e o cinto de segurança apertará. Em suma, mesmo antes de bater na pedra, você estará pronto para o acidente. Com o aumento do tempo, as medidas de segurança no seu carro podem funcionar melhor. Esperamos que você tenha gostado dessa jornada através das tecnologias de segurança do Cinto de Segurança. Não se esqueça de afivelar seu cinto e também não se esqueça de se inscrever. Obrigado.